Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é os acabados da Manu e alguns atualizados, né? Bom pessoal, Manu não usa mais fralda. Essa fralda aqui foi as fraldas do mês passado. Ela tem quatro noites seguidas, quatro noites seguidas, que ela não tá fazendo xixi à noite na hora de dormir. Tava dormindo a noite toda e não tá fazendo xixi na cama. Aí pessoal, praticamente já largou as fraldas, né? Quatro noites direto sem fazer xixi na cama, então eu acredito que ela já largou as fraldas. E essas fraldinhas aqui, gente, eu estava usando nela só à noite pra dormir. Foi as fraldinhas do mês passado. Aí ó, ela usou esses dois pacotezinhos aqui. Foi do mês passado e terminei de usar esse restinho agora no início desse mês. Gente, tinha a fralda que eu estava botando nela à noite e estava amanhecendo o dia sequinho. Aí eu estava guardando e botando pra usar de novo. Porque estava sequinha, ela não estava fazendo xixi. Aí, lenço umedecido, ó. Usou esse aqui com 140 unidades, ó. Esse lençinho aqui, gente, foi a primeira vez que eu usei na Manu dele. Primeiro pacotinho que eu usei. E muito bom, eu gostei. Ele é uma toalha grande, bem grande e bem cheirosinho também. Porque tem uns lenços que são as toalhinhas tão pequenininhas. Você tem que pegar uns seis pra poder limpar bem a criança. E esse não, esse aqui é bem grande. Aí, essas coisinhas aqui, ó. Fralda, ela não usa mais. Se por acaso eu for comprar fralda pra Manu, gente, vai ser só pra... Caso precisar sair, aí, tipo, é bom, né? Pra andar com criança com a fralda. Porque, às vezes, tem lugar que a criança não pede pra ir no banheiro. Aí, é bom andar com a fralda. E... Champuzinho também, ó. Acabou. Manu tirou aqui o negocinho da frente. Ó. Champuzinho. Acabou. É... Pensa numa coisa que rende muito é pasta de dente, né? Mas olha como é que ficou essa aqui. Acabou, acabou mesmo. E a escovinha dela também, né? Vou trocar. Olha como é que tá feia. Aí, pra esse mês, eu comprei esse kitzinho aqui, ó. Babylove. Ele é bem cheirosinho, gente. Gostei do cheiro dele. Comprei esse shampoo, condicionador. E essa escovinha aqui. E essa pastinha. A pasta, só tô com a caixinha aqui, que a pastinha tava lá no banheiro. Que a Manu já usou, já hoje. E tem uma tampinha aqui também, ó. Tá lá no banheiro também. E é isso, gente. Eu vou... Depois eu vou trazer pra vocês a resenha desse champuzinho aqui, ó. E é isso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.